presença nos postos de habilitação. Nós gostaríamos aqui de questionar só um minuto o João Vitor. Nesse minutinho nós vamos continuar. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Eu gostaria também aqui de registrar as honrosas presenças da senhora Adriana Barbosa, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Rede Minas. É um prazer estar aqui. Flávio Henrique Alves de Oliveira e Anderson Duarte, assessor-secretário da Rede Minas. O Flávio, a função... Ah, pois não. Pois não. Muito bem. Pois tanto. Portanto, esta reunião destina-se à arguição pública da indicada, discussão e votação de proposições na comissão e discussão e votação do parecer. Esta presidência, antes de passar a palavra à indicada, esclarece aos presentes que a arguição pública se faz necessária, conforme disposto no artigo 62, inciso 23, a linha D, da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 26. E esclarece ainda que a convidada disporá de até 15 minutos para suas considerações iniciais, na qual deverá abordar aspectos como atividades profissionais anteriormente exercidas, atribuições do cargo que pretende ocupar e suas metas de trabalho. Antes de passar a palavra à candidata, gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos sobre a ordem dos nossos trabalhos. Então, agora nós vamos solicitar, essa ordem aqui nós já vamos seguir, não há necessidade. Durante os 15 minutos iniciais, solicitamos à candidata que faça uma explanação sobre suas experiências acadêmicas e profissionais, ressaltando aspectos que julgaram importantes de seu currículo. Logo após, passaremos a palavra ao relator, deputado João Vitor, na ausência de André Quintão, e aos demais deputados, para que possam fazer o questionamento que desejarem. Então, com a palavra, a candidata Luísa Moreira Arantes de Castro. É uma honra para nós ouvir as suas explanações. Boa tarde, eu queria primeiro agradecer, é uma honra estar aqui e poder defender, apresentar quais são as propostas que hoje tem para a Rede Minas. E, em relação à minha experiência profissional, eu sou membro da carreira, sou membro efetivo da carreira de especialista em políticas públicas de gestão governamental, sou graduada pela Fundação João Pinheiro, tenho graduação também em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e sou mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ao longo de toda a minha trajetória, inclusive na minha própria construção acadêmica, a discussão que eu sempre fiz foi em termos de direitos cidadãos e desigualdade. Então, a partir de uma percepção consolidada do que se propõe a ser um cidadão, esse rol gigante de direitos, a serem providos pelo Estado, por meio de políticas públicas e de serviços públicos, eu construí toda uma trajetória que eu trabalhei. Tive um trabalho na segurança pública, tive um trabalho longo no planejamento e também na assistência social. Em 2015, quando o Flávio Henrique assumiu a presidência da Rádio Inconfidência, da então Rádio Inconfidência, que hoje, nessa transição institucional para a empresa Ministra de Comunicação, ele me convidou para trabalhar com ele na diretoria administrativa e financeira, onde eu fiz o trabalho de diretora administrativa e financeira e diretora executiva, considerando o tamanzinho da estrutura da Rádio Inconfidência. Na época, a gente assumiu um órgão que tinha alguns problemas burocráticos, mas, principalmente, acho que uma perda de prestígio público e talvez uma certa imobilidade. Eu acho que talvez uma certa pouca permeabilidade ao factual, à pauta que estava acontecendo no momento. Nesse momento, sob a liderança do Flávio, a gente conseguiu alterar bastante qual era a conformação do que se via na Rádio Inconfidência, tanto institucionalmente, tanto burocraticamente, quanto na própria prestação de serviços. Ficou a olhos vistos a mudança da linha editorial e, inclusive, da própria permeabilidade da Rádio Inconfidência em relação ao que ocorre tanto na cidade de Belo Horizonte quanto em todo o Estado, considerando toda a sua abrangência. Com isso, a construção de uma nova, antiga rádio, que, coincidentemente, era quanto a Rádio fazia 80 anos, a gente conseguiu fazer um belo trabalho, do qual eu me orgulho muito. Aumentamos consideravelmente o prestígio público, aumentamos consideravelmente a permeabilidade da Rádio Inconfidência ao cidadão, de forma que, hoje, há uma grande tranquilidade por parte de todos os ouvintes, que é muito engraçado, na comunicação, a gente chamar cidadão de ouvinte ou de telespectador, mas essa é a natureza do serviço que a gente presta, mas os ouvintes ali cada vez mais seguros da relevância da Rádio Inconfidência para a transformação social e, tanto para o trabalho do que é a cultura local, a cultura estadual, quanto para o trabalho de diversas pautas progressistas e de uma defesa do que se propõe de uma emissora pública. Em 2016, quando teve a reforma administrativa, foi criada a empresa mineira de comunicação. É que a empresa mineira de comunicação, a partir da alteração da denominação da Rádio Inconfidência e de uma transição institucional a respeito da Fundação Rede Minas, ela passa a deter tanto as competências de rádio, de TV, como diversas outras competências. Uma discussão muito mais contemporânea do que é a comunicação pública. Nesse momento, o Flávio Henrique, convidado para ser presidente da empresa mineira de comunicação e nós passamos a ter a responsabilidade de fazer essa transição institucional. Essa transição institucional que deve se figurar numa prestação de um serviço de comunicação pública de maior qualidade. E eu acho que a gente pode debater bastante o que seria a qualidade de um serviço de comunicação pública, que eu vejo algumas questões bem específicas, da diferença do que é prestar um serviço de comunicação e um serviço de saúde pública, por exemplo, como também de toda uma transição institucional. E uma transição institucional que proteja os trabalhadores que lá hoje estão, que dêem segurança, voz, que melhore as condições de trabalho e que garanta toda uma infraestrutura para que isso aconteça. No momento, eu assumi a diretoria executiva da Fundação Rede Minas, e lá fiquei por quatro meses, eu acho, só que eu tive alguns problemas pessoais no qual eu tive de me afastar. Em agosto desse ano, fui convidada para assumir a presidência da TV e ainda com essa mesma missão. Não, assim, não houve uma alteração do que se esperava ali. Então, nesses quatro últimos meses, que eu já estou lá enquanto presidente, quais são as demandas e quais são as questões que a gente tem trabalhado lá dentro? Bom, na ideia do que se propõe a ser uma emissora pública, a gente entendeu principalmente, a partir da própria história da Rede Minas, que é uma história de um canal e de uma marca de muita relevância, muito prestígio, não só no Estado de Minas Gerais, mas como em todo o país, mas de rupturas institucionais sucessivas. Então, quando eu assumo a Rede Minas, a primeira coisa que a gente percebe é uma dificuldade identitária ali dentro. A Rede Minas, a que se presta? A qual discurso se presta? O que a gente quer propor de serviço público? Qual é a programação que a gente quer fazer? Qual é a linha editorial que a gente propõe? Então, a partir disso, a gente categorizou em mais ou menos três pontos, que eu acho que são pontos extremamente relevantes, para que a gente construísse uma Rede Minas diferente e uma Rede Minas sólida o suficiente para passar por essa transição institucional. Não enquanto fundação, mas enquanto canal, enquanto serviço público, enquanto um local do trabalhador de lá, um local de segurança do trabalhador de lá, porque essas transformações normalmente geram inseguranças, etc. Bom, então, são três pontos que a gente entendeu fundamentais para poder trabalhar de forma que a Rede Minas se solidificasse. O primeiro deles seria o atendimento e a escuta aos trabalhadores. O atendimento a demandas que existem ali há muito tempo, mas, por causa dessas diversas rupturas institucionais que tiveram durante todo esse período, acabaram não sendo tratadas. E, também, considerando agora que há uma coabitação com os trabalhadores da Rádio em Confidência, a relevância de tratar esses trabalhadores todos de uma forma equânime, de uma forma isonômica. Em segundo ponto, a valorização das ideias e das pautas dos próprios trabalhadores. O primeiro, é muito importante reconhecer todos os talentos que a gente tem ali e perceber a capacidade e a condição que eles têm de propor novas programações e novas pautas. E isso, a gente já teve excelentes entregas, que já estão na nossa programação, conversações, humanidades. E o terceiro ponto é a retomada da relevância pública da Rede Minas, enquanto marca, enquanto uma marca que traz uma ideia de qualidade de um serviço público. Com isso, a primeira coisa que a gente tratou foi, que já é uma entrega feita, das mudanças no nosso jornalismo. Lançamos um novo jornalismo, com um novo cenário, nova linha editorial e também com uma inovação, que, pela primeira vez, em Minas Gerais é produzido um jornal diário de pauta nacional. Então, aumentamos consideravelmente a nossa rede de parceiras, temos parceiras em todas as regiões do país hoje, de forma que a gente traz para a Rede Minas as pautas regionais e a gente chega com a qualidade do trabalho dos jornalistas mineiros na edição e na produção desse jornal. Convido... É um trabalho de bastante orgulho para nós. Lá foi ao ar no dia 11, então está fresquinho. E convido todos a assistirem e, por favor, participarem, darem suas avaliações a respeito. E uma outra questão, que aí a gente também já é uma entrega, é a necessidade de um novo... de um programa de televisão no qual a gente garantisse o que, talvez, na hora que a gente pensa no direito cidadão que a gente visa garantir pelo serviço público de comunicação pública, a gente tem que lembrar que a comunicação não diz só da liberdade de opinião, mas também de uma informação plural. E aí, se não for uma TV pública a garantir a informação plural, eu não sei qual seria. Então, a gente, nessa semana, já começa a gravar um programa de entrevistas de pauta nacional, em cooperação, em coprodução com o Eu País, que é um jornal de extrema relevância e de uma marca muito sólida, para a gente que a gente vai colocar esse programa Entra no Ar em janeiro, como um grande lançamento e uma grande entrega da TV Minas. Aliado a isso, a gente, para o desenho da própria pauta e da linha editorial que a gente se propõe, eu entendi que era muito relevante que essa construção dessa linha editorial, que vai pautar o jornalismo, os nossos programas de cultura, os nossos programas de revistas e todos eles, que houvesse um posicionamento da Rede Minas a respeito de cinco temas, que certamente não são um posicionamento da Luísa, mas um posicionamento construído pelos trabalhadores junto com o cidadão telespectador. Então, a gente separou grandes cinco temas, que são comunicação pública, cidadania, identidade diversa, ocupação da cidade e cultura e meio ambiente de sustentabilidade. E esses cinco temas são pontos de debate que acontecem internamente e acontecem diariamente na nossa programação. Por que a gente separou esses temas e esses temas vieram diretamente dos próprios trabalhadores de lá, do corpo civil permanente? Uma demanda de um posicionamento do que se espera de uma emissora pública. E aí, o que se espera de uma emissora pública, eu entendo no reducionismo, que é discutir tudo o que é público. Impossível, não é? Se a gente não tratar de alguma categorização disso. Os trabalhadores elegeram esses cinco temas como temas relevantes para ter um posicionamento. isso tem gerado um debate muito interessante. E esse debate a gente faz internamente e a gente faz na televisão também, diariamente. E aí, eu não sei como é que está o tempo, mas eu acho que, dependendo, a gente pode tratar a respeito desses temas também, presidente. Aí o senhor me diz. Então, nós passaremos agora a palavra ao relator deputado João Vito e aos demais deputados para que possam fazer os seus questionamentos, as suas perguntas, o que desejarem. Primeiramente, então, o nosso relator, que é do... Presidente. Eu sou jornalista de ofício com muito orgulho, tenho enorme respeito pela Rede Minas, onde já estive algumas vezes como convidado para participar de alguns programas. O meu único desejo é que não cortem a pauta do futebol da Rede Minas, até porque tem uma tradição muito grande, o jogada de classe, se não me engano, domingo à noite. Meio de campo. Meio de campo, domingo à noite. Já tive a oportunidade de participar algumas vezes, com bons profissionais, de maneira muito ampla. Mas eu me sinto muito bem contemplado. Eu gostaria de passar o tempo dos meus questionamentos para que a Luísa pudesse completar a sua fala. creio que ainda tem, pelo que senti aí ao final, ainda tem uma questão que gostaria de contemplar. Eu me sinto inteiramente contemplado, presidente, até porque parto do princípio democrático de que o poder discricionário daquele eleito na urna tem que ser respeitado. E, como um espaço público, considero que essa casa tem o dever de avaliar o currículo, a história, a biografia, e, pelo que foi apresentado, pelo que recebemos, tem biografia, história, currículo, e não há nada que desabone a candidata. E acredito muito no processo democrático e na capacidade de discricionariedade daquele que ocupa o poder público. Então, eu abro mão de qualquer questionamento, cumprimento pela indicação, desejo boa sorte, tanto na direção da Rede Minas, quanto nesse novo processo da empresa mineira de comunicação, e concedo o tempo que a mim foi dado para o questionamento, para caso queira completar alguma questão, me considerando bastante contemplado. Deputado, eu vou pedir licença. Porque, se você quiser dispor de algum tempo mais, esteja à vontade para esclarecer a todos nós as suas metas, a sua avaliação da estrutura que você tem lá, exatamente, para atender as demandas, como você disse em primeira mão, a cidadania de todos os mineiros, e também, ao mesmo tempo, essa simbiose entre povo e governador, e as secretarias, de uma forma geral, mostrando o que a instituição, Minas, no caso, a Rede Minas, nesse aspecto educacional e no aspecto de cultura do povo, isso aí seja que as metas possam ser atingidas. Então, nós gostaríamos de saber das suas metas, se você acha que com essa estrutura poderá atender as demandas, se bem que sociologia muda toda hora, nós vivemos num clima político muito complexo no momento, e é um desafio que, conforme o seu currículo, a gente viu o seu desempenho, que nós estaremos muito bem com você lá na Rede Minas, nos orientando aqui, levando aos mineiros toda essa cultura da política e também os desafios da política, e, ao mesmo tempo, formando, com o espírito de formar o povo, informar e, ao mesmo tempo, formar, porque essa é uma missão que, muitas vezes, a informação fica um pouco distante, mas dá esse impregnar na informação já também a formação. Eu passo a palavra aqui, tem, então... Eu gostaria de, completando as palavras do presidente, presidente Eli, o deputado João Vítio Xavier, comparabilizar a senhora Luísa Moreira, pela indicação, o senhor gostaria que você me desse uma posição, um posicionamento, você falou da nacionalização, nacionalização, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a interiorização da TV Minas dentro do Estado, onde é que a gente... o sinal da TV Minas chega, com quem que ela... hoje ela é filiada das TVs educativas, igual na minha cidade de Viçosa, se ela é filiada na TV universitária, lá no nosso querido Pato de Minas. Então, eu gostaria da maior presença da TV Minas no interior de Minas Gerais, não só com o seu sinal, mas também com reportagens sobre a Universidade de Viçosa, sobre a nossa... Sobre o doce de leis de Viçosa. A melhor doce de leis do Brasil, que está do mundo. Mas a gente tem tanta coisa boa no interior de Minas, então, eu queria saber dos seus planos para... não só para o sinal da TV Minas chegar no interior, enquanto a cidade, onde ele está, mas também com matérias, com reportagens sobre o nosso interior, desde o norte de Minas até a zona da Mato, o Triângulo Mineiro. Então, eu queria saber dos seus projetos para a interiorização. Você falou muito da TV Minas Nacional, do seu jornal nacional. O jornal nacional fica até redundante. É, é o jornal de pauta nacional. De pauta nacional. Você tem que colocar essa palavra pauta no meio. Mas, a nível de interior, qual é o seu projeto? O que você tem pensado sobre isso? Deputado, eu posso organizar, responder... Com vontade. ...na mesma ordem da pergunta? Bom, deputado João Vitor, eu fico muito feliz, assim, você já conheceu o futebol da Rede Minas, já, e já tem ido lá, e, assim, com certeza, faço um convite para que participe da nossa bancada no meio de campo. O programa é um sucesso mesmo, assim, tanto na TV quanto na internet, né? E eu acho que a Rede Minas, em termos do esporte, e eu acho que, inclusive, na própria normatização da natureza cultural e educativa, a Rede Minas tem a obrigação de tratar o esporte de uma forma diferente, assim. Então, eu acho que o meio de campo, ele é um programa diferente de futebol, e espero que ele seja cada vez, também, mais inovador e mais diferenciado em relação ao que as TVs comerciais fazem, assim. Dentro do nosso âmbito lá, da Rede Minas e Rádio em Confidência, a gente teve uma excelente entrega a respeito do futebol, que a gente teve a primeira narração para uma mulher, e foi um sucesso, assim, né? Assim, tivemos pauta nacional com isso, uma mulher jovem narrando, e eu acho que é papel da TV pública tratar a matéria que a TV comercial trata, mas tratar ela a partir do olhar e da lente, da diversidade, das identidades subjetivas, assim. E a gente tem sido bem inovador nisso, e tem nos divertido bastante, tem nos dado muito prazer. Então, eu peço, por favor, que toda sugestão que o senhor tiver, que o senhor nos repasse, que nós, com certeza, adoramos brincar nesse pedaço do esporte. E cumprimentar, viu? Isso foi uma... Foi. Eu tenho quase 20 anos de carreira como jornalista esportivo, e essa narração foi histórica para todos nós, né? Foi. Uma mulher... Eu trabalho numa rádio hoje que é dirigida, o Departamento de Esporte, por uma mulher que já foi uma quebra de paradigma, né? Total. E agora tivemos uma mulher narradora. Foi excepcional. Leve meu abraço, meu cumprimento a toda a equipe. Eu fiquei profundamente emocionado quando vi a narração e, olha, foi uma quebra de paradigma histórica e acho que atinge muito isso, né? Do papel de uma emissora pública. Então, leve meu abraço a toda a equipe. Não, e eu reconheço, assim, me empatizo com a sua emoção, porque eu te confesso que, em seguida, quando eu encontrei com ela, eu não segurei as lágrimas. Mas eu falei... Foi emocionante. Bom, em relação à pergunta do presidente sobre a estrutura que a Rede Minas tem para poder prestar o serviço. Bom, o relator, o senhor, o brilhante. O relator será ali. O Dré, o Dré. O Dré, o Dré. O Dré, você não quer participar? Não, não posso, porque estou lá, não. Está bom. Ótimo. Nós estamos muito bem aqui com o João Vítor. Vamos continuar. Desculpa a interrupção aí. Não, não, sem problema. E, em relação ao questionamento que o senhor fez, presidente, de se a Rede Minas hoje tem a estrutura para prestar o serviço. O debate, assim, eu acho que a gente pode debater bastante o que é estrutura, mas eu entendo que estrutura é o meio físico para produzir o serviço. E isso eu não tenho dúvidas. A Rede Minas foi presenteada nessa gestão com uma sede incrível, equipamentos novos. Inclusive, é um convite que vocês vão lá. Nós estamos muito orgulhosos da nossa casa nova. É lindo. Temos estúdios novos, temos toda uma estrutura nova, numa praça pública, numa praça que vai ser uma praça de cultura, vizinhos da fila harmônica. Então, em termos de estrutura, nós temos, sim. Eu acho que nós só temos a agradecer por termos tido a oportunidade de nos estruturar assim. Eu, que conheci a Rádio em Confidência antes dessa estrutura e também trabalhei na Rede Minas antes, eu digo que o que temos lá hoje é o que a gente brinca. Temos uma estrutura de BBC. Então, com certeza, nós somos muito agraciados. O que a gente precisa, e aí eu acho que a gente não está falando de estrutura, a gente está falando de sujeitos, a gente precisa, de fato, de conseguir dar andamento às demandas dos trabalhadores lá, que são muito antigas. E isso é muito relevante para que a gente consiga prestar o serviço. Porque o serviço público de comunicação, meus deputados, sou que é jornalista, de nada adianta ter uma câmera se não tem alguém, um trabalhador ali motivado, reconhecido, para poder operar. E operar ela em toda a qualidade que os trabalhadores da Rede Minas têm. Então, acho que o entrave que a gente tem hoje é isso, mas que a gente tem encaminhado todas as demandas, a gente tem aberto mesa de diálogo permanente com os trabalhadores para que a gente consiga tanto reconhecer cada um deles na sua potencialidade e nas suas demandas, quanto também analisar o que seria necessário para trabalhar enquanto um corpo funcional para a empresa vendeira de comunicação sucedânea. Porque aí a gente vai mudar todo o regime de trabalho, vai mudar várias questões, então é muito importante que a gente faça esse debate de perto deles o tempo inteiro. E a gente tem tido bastante sucesso nisso. Eu confesso, inclusive, que uma das questões que eu, que vim de rádio e depois fui para a TV, o que... O primeiro susto que a gente leva é o número de pessoas necessárias para fazer um programa de TV e o número de pessoas necessárias para fazer um programa de rádio. É assustador. E o que a gente fez nesses últimos dias, aumentando a nossa programação ao vivo, gravando novos programas, com produtos incríveis, com o mesmo número de trabalhadores que a gente já tem, que, na verdade, só vem reduzindo por diversas questões, eu vou te dizer, o que a gente tem de talento lá dentro para contar não é uma coisa fácil de se ver por aí. Mas eu acredito que esse talvez seja a dificuldade, mas que a gente tem caminhado muito tranquilamente. E aí, por fim, deputado, coincidentemente, eu estava lá em Viçosa uma semana atrás. Você gostou da cidade? Eu gostei. Eu gostei. Gostei muito. Conhecia, não? Não conhecia. Não conhecia a cidade, mas eu fui lá. Inclusive, eu parei na porta da TV e fiquei ouvindo a rádio de lá. Aí eu fiquei ambicionando por um convite. Falei, eu queria vir aqui para ver. porque, de fato, o trabalho que é feito lá é muito bacana, mas eu acho que, sim, a gente tem um papel de que a gente pode não só passar a nossa programação pronta, mas eu acho que é um papel de formação, de como a gente pode colaborar na formação das TVs públicas também, não só das TVs, mas quanto das rádios. Eu juro, eu achei uma coincidência gigante o senhor ter trazido isso, porque, uma semana atrás, eu estava lá e eu estava assim, nossa, podiam me convidar para vir aqui para a gente conversar e talvez trazer a nossa experiência, que é uma experiência que acaba que é muito mais consolidada, mas para poder formar essa rede, de fato, de TVs públicas. Em relação ao sinal da Rede Minas no Estado, o nosso sinal, ele chega em quase a totalidade dos municípios. Eu não vou conseguir dizer para o senhor hoje qual é o número de municípios que a gente chega, porque, com a transição do analógico para o digital, que aconteceu agora, dia 8 de novembro, a gente está reestruturando a rede inteira. Eu não sei se o senhor tem conhecimento do que aconteceu. Hoje, foram feitas várias aquisições por parte do Departamento de Telecomunicações da Secretaria de Planejamento de retransmissoras, para que a gente garantisse a chegada do nosso sinal, que garantisse a nossa rede. E essa rede tem sido garantida amanhã mesmo. A gente vai pegar um relatório de como está em todo o Estado, e não só está garantido, mas como está garantido com a qualidade digital, que está muito mais bonito, muito melhor o sinal que chega para todos os cidadãos mineiros. E, como que a gente faz, deputado, nós temos parceiras no Estado inteiro, e essas parceiras nos enviam matérias, e a gente envia matéria para ele para poder construir o nosso jornalismo. A gente entende que é melhor que a gente tenha, que a gente fortaleça as nossas parceiras, as nossas TVs públicas, que existem em todo o Estado, para que elas consigam fazer a produção contando exatamente ali na região delas o que está acontecendo, do que a gente ter uma TV Minas em cada regional. Porque isso é uma forma que a gente tem de fazer um desenvolvimento... Por custo mesmo, você coloca uma equipe lá... Claro, por custo. Colocar uma equipe lá seria muito caro, mas é muito importante que as pessoas tenham voz para dizer das suas próprias questões. Então, quem faz a produção de um jornal lá de Viçosa, que tem que contar para nós qual é a visão do que está acontecendo naquela notícia? Isso faz um jornalismo muito mais fiel à realidade do que um terceiro contar uma história que ele não viveu. Então, a gente tem uma grande rede. Inclusive, a gente tem um jornal de manhã, um jornal específico para a nossa rede, chama Minas em Rede. É o primeiro jornal que a gente tem, que só traz matérias das nossas parceiras. Então, eu convido o senhor todos os dias, às oito horas da manhã, entra com as matérias das nossas parceiras, especificamente nesse jornal. Além disso, as matérias de parceiras entram nos jornais Minas, que são regionais, e a gente trouxe jornal de parceira do interior, inclusive, para o jornal de pauta nacional, que é o Brasil em Rede. Então, eu entendo que é muito relevante que a gente tenha uma política de estruturação das nossas parceiras. Entende? Porque é muito caro manter uma TV. Então, o senhor imagina que, se para o próprio Estado já é um desafio, imagina o senhor manter para uma TV comunitária ou para uma universidade. Então, a gente precisa de desenhar algumas políticas de incentivo para que essas TVs se estruturem. E aí a gente tem feito alguns desenhos nesse sentido, que seja ou por incentivo de redução de valor da conta de energia elétrica, que é muito cara, ou que seja por incentivo, talvez, de aquisição de equipamentos, alguma coisa nesse sentido, porque não tem como a gente ter uma rede, uma rede formada, se as nossas parceiras estão em uma situação crítica estrutural. Então, a gente tem desenhado isso para chegar em todo o Estado. E, aí, para fora do Estado, como eu já disse, a gente acaba que a gente sempre tem TVs grandes, maiores, nas capitais, para que a gente possa fazer a nossa pauta. Eu agradeço, senhor. Eu também já me dou por satisfeito, conforme o seu currículo e também as suas explanações aqui, demonstrando a sua vocação, sua competência, competência para dirigir e conhecimento de causa. A informação sempre é muito complexa, a gente sabe disso, atender Minas Gerais já é quase um continente. Depois, fazer esse entrelaçamento de comunicação, de informação, é bastante complexo, mas nós ficamos tranquilos, sabendo que está em suas mãos a direção de toda essa trama de informação e levar a informação a todos os mineiros. E desempenhar de forma criativa, que a gente já percebeu, a sua inquietude, a sua competência para analisar, vamos dizer assim, com a cosmovisão da informação. Então, nós nos damos por satisfeitos, parabéns pela indicação do governador. e agora a presidência agradece a candidata, quer mais alguma coisa? Tem a leitura do... Não, pois é, mas aqui... Ah, é, tem a leitura. Não, mas vem depois. É depois. Mas nós vamos só... Aqui é uma... Eu vou terminar o que está lendo. Agradeço a candidata pelos esclarecimentos prestados a esta comissão. E nós não vamos suspender a reunião por alguns minutos, que aqui fala, mas colocar a candidata à vontade para se retirar ou não. Eu acho que a senhora faz bem se ficar aqui junto conosco, porque é uma coisa que é bastante transparente e não estamos fugindo do regimento interno também, não. É uma opção a mais que eu estou acrescentando, porque eu já conheço o regimento, que aqui não consta. Então, a senhora não precisa se retirar. Se achar que deve retirar, sim, para a continuação do trabalho com a discussão e votação do parecer. O parecer, nós vamos passar, então, à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições de interpreciação do plenário. Com a palavra, então, o relator, o deputado João Vitor, para proceder à leitura de seu parecer. Senhor presidente, por meio de mensagem número 55, 2017, publicada em 19 de 10 de 2017, no diário do Legislativo, o governador do Estado enviou a essa casa mensagem nos termos do artigo 62 da Constituição do Estado, indicando a senhora Luísa Moreira Arantes de Castro para o cargo de presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa. Essa comissão foi constituída para emitir o parecer sobre a matéria nos termos do inciso 3º do artigo 111, combinado com os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 146, o regimento interno. Após a análise do currículo da indicada e avaliação de suas respostas na arguição pública, julgamos que a candidata demonstrou de ter experiência e conhecimento necessários para assumir, com desenvoltura, o cargo de presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa. Conclusão, considerando o exposto, opinamos favoravelmente a indicação número 55, 2017, que sugere o nome de Luísa Moreira Arantes de Castro para o cargo de presidente da Fundação TV Minas de Cultura Cultural e Educativa. Em discussão, o parecer. Eu indago aos senhores deputados que queiram fazer uso da palavra para discutir. Como ninguém se manifesta, nós encerramos a discussão e colocamos em votação o parecer. Senhoras e senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer do deputado João Vitor. Portanto, está aprovado favoravelmente, e nós ficamos tranquilos com essa aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Obrigada.